Fala pra isso, tudo beleza? Cês lá, e hoje estamos aqui de volta com o MTA E bom, mano Eu tô no servidor novo aqui, mano, porque Mano, o Brasil Cidade Grande Tá me desanimando muito, sabe? E... É isso, e eu não vou parar por completo De jogar lá, porém Eu vou parar um pouco, porque eu quero testar Servias novas, pra achar um Talvez um pouquinho melhor Ou, sei lá Que o Brasil Cidade Grande, porque O anti-RP lata demais, enfim É... Vamos testar o servidor aqui, esse cara aqui Eu acho que ele é o dono desse servidor aqui, mano Servidor, ele é Bem pequeno, mano, tipo, tem 18 pessoas jogando agora É um servidor novo Pode ali que vê o total Máximo é 100 Ou seja, é bem poucas pessoas Mas quem quiser entrar aí Vai tá o servidor aí na descrição, beleza? O IP do servidor vai tá aí na descrição Ó o carrão do cara, ó Chique, hein? Tá, o que que eu faço agora? Pera, eu tenho estamina Que tá descendo O que que tá acontecendo? Legal, tem um negócio lá de Quando você anda assim É... Legal, legal, legal O X, mano, é mostrar a posição Onde você tá Se eu não me engano Se eu não me engano O F1 é o celular O F2 não é nada Não, o F2 tem Tem uma pra cima Espere Dance Sexy Beleza O vídeo divulgando No caso Eu já tô fazendo O que que eu aceito em troca? Ah, véi, sei lá Dá uns trocados aí Pra mim aproveitar Comprar uns carros aí E tal Acho que é isso Legal, mano O servidor ele é muito bonito Velho Tipo, os mods, olha Tudo modificado Tem essas coisas aqui Tudo mais Olha, tem umas fontes aqui, mano Ó, legal, legal, legal Legal, mano E, mano, além desse servidor aqui Do Conexão Paulista Eu vou testar outros, tá? Não só esse, mas Vou testar vários Ó, mano Esse aqui, será que a casa é pra comprar? Não Já tem casa Já tem Olha, véi, ó Tem como você entrar na casa Definir o dono Comprar, vender Tem casa pra comprar, mano? Ah, top, top Iiii, sem Caralho, véi Precisava disso tudo, não Mas beleza Caralho Beleza, mano Valeu Só onde é concessionário, véi? Só quero ser onde é concessionário Pra eu cobrar um carro Beleza, beleza Cadê o cara? O cara saiu voando Minha bicicleta, véi A bicicleta, véi Ela não sai Ela não sai Legal, 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 legal Mano, eu ganhei 6 milhões, véi Precisava disso tudo, não O cara é maluco, mano Eu sou mais rico que no Brasil Cidade Grande Olha, véi O server Pelo fato dele ter muito mod Dá um pouco de lag Mas isso pode ser só no meu No meu caso aqui, né? Eu não sei como que é O cara falou que me levar lá Eu já tô chegando ali Beleza Ah, ok, mano Ó Mano, o bom de server pequeno É que tem pouca gente Logo Não tem quase nada de anti-RP Se no caso nem tiver nada, né? Mas é legal Ah Droga Aqui, ó Mano Olha isso Mano, mas esse tipo 56 milhões Caralho Não 5 milhões e 600 Mano, eu posso comprar qualquer carro aqui Tá louco Caralho Mano Me fala Que tem Um fusquinha Ah, mano Eu tenho fusquinha, véi Mano, mas eu não quero nem saber, véi Eu vou ostentar Já que eu tenho muito dinheiro Não quero nem saber, mano Eu vou comprar um Isso aqui, ó Vermelhão mesmo Já que eu tenho muito dinheiro Eu vou ostentar, mano Vou ostentar, ó Ostentei, tá bom? Ô, louco, mano Torrei meu dinheiro todo Legal Nossa, véi Meu carro parece o carro do Batman, mano Ô, louco, véi É? É? Caralho Mano Ô, carro top, tá? Agora eu vou achar onde a agência de emprego Uma coisa que eu gostei nesse negócio aqui, véi Nesse servidor É do mapa O mapa é quadrado E é bem organizado, mano Os modszinhos ali são bem bonitos Ah, mano Vamos guardar esse dinheiro no Calma aí Tem a opção de tracar? Tem Beleza Vamos ali Tananã Ok Clique para utilizar Então tem que apertar M Acessando Ó, nossa Vamos depositar Depositar Calma aí Ah, tá Mano 350 mil Pronto Tô com Só 50 mil, mano Era o tanto que eu queria mesmo Olha Nossa Sistema de alarme, mano Ó, na moral, gente O server tá pequeno ainda Tem pouca gente, mas Vale a pena, tá? Vale muito a pena E É isso aí, mano Olha, nossa, mano Os modszinhos são bonitos, mano Olha esse tapete vermelho aqui Não é esse tapete, mano Legal, legal Agora Onde é a prefeitura? No caso A agência de empregos A agência de empregos, velho Onde é? Eu vou Eu não sei, velho Eu não sei onde a agência de empregos Eu vou Andar por aí, velho Ah, mano Outra coisa Anônimo O O Ah, legal Ó, vamos perguntar aqui Onde é a Agência De empregos Mas não apareceu ali Ah, velho Por que não aparece ali? Nossa Meu Deus É muito bom, tá? Bom, eu acho que é aqui Eu acho que a agência de empregos é aqui, mano Olha Tem gente até vendendo arma aqui já, mano Top, hein? Eu acho que a agência de empregos é aqui, mano Eu acho A agência de empregos é aqui? Ah, mano É aqui mesmo Vamos clicar no cara Olha Nossa Legal, mano Legal Transportador de malotes Entregador de jornal A gente já conhece Transportador de drogas Pizza boy Ih, eu preciso me alimentar Meu Deus Transportador de malotes Vai ser esse Fechar painel Ok Mano, eu tenho um carrão do Batman aqui, tá? Fih Me respeita Eu acho que eu Não devia ter gastado tanto dinheiro, né, mano Tipo, eu ganhei 6 milhões Gastei 5,6 milhão Nesse carro Comprei o carro mais caro Meu Deus Vamos primeiro, mano Antes Vamos ver como que é A loja de roupa, mano Vamos ver se tem skin da hora Ah, nossa senhora Mano, será que tem base aqui e tal? Olha Aqui tem Tem como abastecer? Não Mas tem que comentar ali Beleza Entrei Ok F pra efetuar o assalto Oi Tudo bom? Ei Pensei que era loja de comida, velho WTF Beleza Vamos continuar aqui Ah lá, ali tem uma pizzaria É no mesmo lugar de cima Oi, carai Nossa Mano, o server é tipo levinho, mano Olha o barulho de tiro, ó Esse negócio, mano Pelo que eu aprendi Não é tiro de verdade, não, mano Porque quando o server é muito pequeno, assim Tipo Tipo assim Tem pouca gente Aí você coloca uns barulhos de tiro, assim É tipo uma modificação, sabe Pra Deixar uns efeitos sonores, entendeu? Ah Aqui é só o motoboy que pega pizza Ah não, velho Queria Algum lugar pra comer, velho Que não fosse perto do hospital Ah Ok Beleza Aham Agora vamos na loja de roupa Que é logo ali Tá Ih Tá Pô É logo ali em cima Depois vamos ver Como que é Oi Ocranamento SAMU na pista de skate Legal Legal, legal, legal Ó Ó Ó o barulho de tiro, ó Não é tiro de verdade É efeito sonoro Eu aprendi isso Ah, velho Quando eu treino no server aí Há muito tempo atrás Eu até ia gravar nele Não lembro mais quando Ó O bico, mano Ó Legal, velho Legal Mano, eu adorei esse carro do Batman, velho Meu Deus Acho que eu vou comprar um desse No Brasil Cidade Grande Se eu voltar a jogar lá, né Ah Ok Ó Que que eu fiz Ó Caralho E aí Ah Legal, mano Ó Ah Legal, mano Legal, tipo Você pode modificar seu cílio Vou deixar essa camisa verde Mentira Esse aqui parece que tá gordo Enfim Vou deixar esse aqui, ó É, tá bom É, tá bom É, me bugado, mas beleza Aham, ok Sapatos Não Ah, tá bom Vai Deixa o bonenzinho Não Quero o bonê, mano Aí, ó Aí, beleza Óculos, não Não tem como ver Beleza Fazer um cabaninho, não, velho Oh Ah, você pode mudar a skin também Caralho Meu Deus Legal Legal, você pode mudar skin Caralho, é o Leonor Messi Mano, eu quero virar o Messi, foda-se Vou virar o Messi Foda-se, virei o Messi Horro, sou o Messi agora Tá bom, legal Vamos sair daqui, legal, legal Skin de roupas Muito bom Muito bom Tô tipo dando uma nota pra esse server aqui, tá Até o final desse vídeo aqui Vou dar uma nota pro server Agora a última parte É o emprego Vamos lá ver como que é o emprego Mano, a única coisa ruim desse server aqui É que não tem muito player, né mano Tipo, tem 19 pessoas agora Mas no resto, mano Tá muito bom Player se resolve Com divulgação Ó, agora tem 20, beleza Ó, mano, ó Muito bom, tá Muito bom Eu não sei se ainda tem policial Essas coisas assim Mas, no geral, muito bom Ó Emprego aqui, é Emprego aqui, mano Legal, 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 legal Beleza Nossa, o meu carro do Batman Meu carro do Batman é muito bonito Pelo amor de Deus Sou o Messi E aí, o que que eu faço agora? Tá E agora? Ok Não, velho Não fala o que que eu tenho que fazer Tá E agora? O que que eu faço aqui? Ó, tem as animações aqui do celular, mano Ó, o celular é muito bom, tá? Você pode chamar mecânico Com a polícia Legal Legal, 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 legal Ok O que que eu faço agora? Por que não aparece lá, velho? O que eu digitei? Não entendi, velho E por que eu não consigo trabalhar? É, velho Meio complicado esse negócio, velho Ah, velho Como que eu faço agora, mano? Pelo amor de Deus, velho Tá Eu acho que eu vou ter que jogar mais um episódio aqui nesse server Porque eu não sei Como que transporta malotes, velho Eu nem sei o que é malotes Sério, mano O que que eu faço aqui? Socorro, socorro, socorro Caralho, tá uma treta do caralho na rua Onde, mano? Onde? Quero treta, pelo amor de Deus Esquece esse negócio de trabalhar, mano Eu não vou trabalhar agora, não Porque eu não sei como trabalhar Eu não quero perder muito tempo Então Vamos no pier O pier parece ser bom 18 pessoas Treta Com 18 pessoas Ok Mano Nossa, velho Eu gastei 5.600.000 Tá Como que eu venho desse carro agora? Se eu puder vender o carro Caraca Mano Eu acho que eu fiz caca Eu comprei esse carro aqui Mas tipo É a única coisa que eu posso comprar agora A única coisa que eu comprei Eu só tenho 400 mil Tá bom Partiu o pier, mano Tá pedindo ali, ó Brota no pier geral Vamos pro pier Ok Vamos lá Partiu o pier Nossa Olha ali, velho A barra de quilometragem Gasolina Eu acho que ainda não tem, né? Mano No geral, velho Isso serve aqui É muito bom Eu acho que vale a pena Vale a pena Caralho O que é isso? Não consigo falar ali no chat, mano Não sei porquê Eu vou Mano Vamos no pier Vamos no pier Aqui no pier De acordo com o que ele falou ali, ó Pacoio tá doido, ó Balhão Tráfico de arma Só vamos Pier parece ser o lugar onde tem mais gente, né? Beleza E aí, meu consagrado Ah, ele tá podendo É, mano O Stetson reviviu aqui, Samu Stetson reviviu aqui, Samu Caraca, vai me deixar no vácuo todo mundo mesmo? Tá mal, tá mal Não tem um vácuo não Beleza Paralho Caraca, o carro é igualzinho o meu Só que o meu é mais frio É E aí E aí Tá muito como, olha só Liga só nesse aqui que eu instalei, ó Suspensão a ar, olha só Ó, o louco, mano Top, hein Bagulho Olha só como bagulho fica no chão Meu Deus do céu Top, hein Estalei de primeira qualidade aqui Entendeu? Meu, isso aqui veio da China Meu Deus do céu Top, top Só a casal na fase Essa sua bebedura aí vai trazer o quê? Tá trabalhando com importação Como é que é? Oi? E essa sua bebedura aqui de carga de ação? Droga, nós não tem não, meu querido Mas a gente tem pau, tem tudo Isso aqui é meu? É, tô trabalhando com o quê? Com tráfico? Com sonegação de imposto? Como que é? Eu sou... Eu sou... Eu sou novo aqui na cidade, sabe? Eu venho do exterior Esse carro aqui foi herdado Parece com aquele jogador lá Como chama ele? Antes que eu sou o Zaki jogando barco Não é o... Leandrão Messi? Oi, galera Tô fazendo um tricamento Passar a mão hoje É, mano Eu fazia cover dele Ganhei uma grana fazendo cover do Messi Ah, entendi, entendi Eu comprei aquele carrinho ali, ó Oi, galera Vai falar, falou O formulário lá da sua Muito aberto, velho Pera lá para o formulário Suave, suave Não quer só não, tá ligado? Tô igual, tá aqui não Ô, mano Ô, Samu Tá tendo vaga aí no trabalho de Samu? A Samu ganhou um money aí, tá? Caraca Mano Olha Cois? Entra lá, pô No tricamento Mano, o que vocês acham? Eu entro no recrutamento pro Samu? Ô, mano Tá tendo agora, velho, recrutamento? Sim, sim Beleza, eu vou lá ver Fala verdade, mano, dá bastante money aí, tá ligado? Oi? A cada pessoa que você corre, você ganha... Você ganha 3 mil, ó A cada pessoa Caralho E fora Fora o salário que você ganha também E é semanalmente que você ganha Legal, velho, legal Eu vou dar uma olhada lá Acho que amanhã ou hoje vai ter pagamento Ah... Top, top É no Discord, mano, o recrutamento? É no Discord, né? Ah, mano, mas... Aham, entra lá, pô Beleza, eu vou lá Então eu tô aqui esperando Beleza Falou aí Eu não sei com o menino Vem cá, com o menino Vem cá, com o menino Oi, gente Eu vou terminar o episódio por aqui, tá bom? Eu não sei se eu vou continuar Mas eu quero virar Samu Eita E eu quero virar Samu Porque Samu deve ser legal E ganhar uma grana, como ele disse, né? E eu quero aprender a mexer nesse server, mano Porque esse server aqui é tudo diferente, velho Na moral Mas é isso aí, mano Talvez aqui se inicie uma nova temporada aqui no MTA, mano Uma nova série aqui Um novo server Fazendo RP aí de Samu Né? Vamo ver Vamo ver então O cara foi embora, mano Oxi Mas é isso aí, gente Se você gostou do vídeo, deixa muito like aí, tá bom? Se inscreve no canal E Até o próximo vídeo Tchau Falou